Boa tarde, Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre El Salvador e o Bitcoin. Então, El Salvador já faz uns 4 ou 5 anos, eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial, como moeda corrente do país. O presidente de El Salvador não diz que ele é o presidente de El Salvador, ele fala que ele é o CEO de El Salvador, está assim até no LinkedIn e no Instagram dele. Então, ele é um cara que pensa na tecnologia, que ele pensa no futuro e ele vê sim o Bitcoin como uma solução futura para a economia. Então, o que ele fez? Ele começou a aceitar Bitcoin como moeda oficial do país. Eles começaram a comprar Bitcoins também e eles fizeram uma coisa incrível. O principal problema na mineração de Bitcoin é você encontrar uma fonte de energia elétrica barata. Cara, o que El Salvador fez é simplesmente uma coisa disruptiva, uma coisa fora da caixa. Eles pegaram um vulcão, que é um vulcão ativo lá em El Salvador, ou seja, é uma fonte de calor. Nesse vulcão, eles fizeram uma energia termoelétrica, ou seja, uma usina que transforma calor em energia elétrica. Eles fazem um processo com água, com vapor e tudo mais. Procura no canal de física porque eu não vou saber explicar, meus queridos. Mas eles tinham energia elétrica sobrando. E o que eles fizeram? Eles conectaram várias mineradoras de Bitcoin. Papo de mais de mil mineradoras de Bitcoin. Eles fizeram um farm enorme de Bitcoin. E com esse farm dessa usina termoelétrica no vulcão, eles mineraram mais de 500 Bitcoins. Cara, um Bitcoin tá 63 mil dólares. Faz essa conta aí porque eu não vou conseguir que meu celular tá aí. Mas faz 500 Bitcoins vezes 63 mil dólares e veja a grana que eles arrecadaram. E ele tá guardando toda essa grana, tá guardando todo esse Bitcoin. O PIB do país se elevou em muito. E eles ensinam nas escolas, pras crianças, a mesma coisa que eu ensino pra vocês. Mas eles ensinam o que é uma blockchain, o que é uma criptomoeda, como compra criptomoeda, como vende criptomoeda, como minera criptomoeda. Eles ensinam tudo isso na escola em El Salvador. E eles acreditam que isso sim é o futuro da economia de El Salvador. É o futuro da economia mundial. Então, meus parabéns pro presidente ou CEO de El Salvador. Mas o cara tá fazendo um trabalho incrível. Ele tá sendo o que a gente chama de early adapter. Early adapter é aquelas pessoas que se adaptam primeiro às tecnologias. E El Salvador tá saindo aí na frente. Hoje, 500 Bitcoins a 63 mil dólares. Cara, Bitcoin pode bater 100 mil dólares. Bitcoin pode bater 1 milhão de dólares. Pensa nessa grana aí. E pesquisa aí no Google El Salvador e o Bitcoin. Mineração de Bitcoin em El Salvador e tudo mais. E você vai ter os resultados aí. São incríveis. Eu espero que no Brasil o nosso governo também estivesse usando. Cara, a gente tem Itaipu aqui. Que a gente não usa toda a capacidade que Itaipu tem. Eu sou aqui do Paraná. Eu sou aqui de Curitiba, né? Então, a gente podia ir no Paraguai ali. Que as mineradoras são baratinhas. Compre as mineradoras do Paraguai. Atravessa a fronteira. E liga lá em Itaipu. Olha quanto Bitcoin a gente podia estar minerando. Dizem que tem muitas farms de Bitcoin no Paraguai. Por dois motivos. O equipamento é muito barato. E a energia elétrica é muito barata no Paraguai também. Então, é isso aí. Queria que nossos governantes tomassem isso de exemplo. E começassem a ensinar isso para nossas crianças. E adotassem o Bitcoin como é. Beleza? Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.